Gente, me mandaram, me mandaram aqui um vídeo do pânico e ali aparecia uma figura meio redonda, meio redondinha, meio despenteadinha assim para esconder a careca, uma barbinha que não está pronta ainda, sabe, parece meio adolescente, meio espécie de vovô Johnson, vovô adolescente, uma coisa meio esquisitinha, mas muito esquisita mesmo, ali no pânico falando e com uma voz de bicho de desenho animado, uma coisa meio, parece um tipo de um negocinho, não sei, esses bichinhos desenho animado, meio dengozinho, né, meio dengoso e meio, não tem, não é tipo coisa horror, onde o Emílio arranjou aquilo? E o sujeito se chama Adrílis, Adrílis, não, e o mais interessante, o Emílio, ele entrevistou com este Adrílis, cara, tudo bem, o pânico é um programa de humor, né, faz política com humor e tal, mas, meu Deus do céu, a que ponto você chegou na rádio brasileira de fazer aquilo, se entrevistava, de onde tiraram aquilo, gente? que coisinha mais, mais mal ajambradinha, e o que é pior, ele repete coisas do Olavo de Carvalho, quer dizer, já não, gente, meu Deus, que decadência isso lá com o Emílio, que triste ver aquilo ali, né, mas e por que que eu tô comentando, gente? Eu tô comentando pelo seguinte, porque o cara vai ali e ele repete as bobagens do Olavo de Carvalho, que por sua vez repete as bobagens do Bannon, e o Bannon comanda o Olavo de Carvalho e comanda o Bolsonaro, como comandou o Trump, então não é, sabe, é uma ignorância, mas é uma ignorância que pega, então às vezes a gente precisa comentar sim, precisa comentar, muita gente reclama, ah, Paulo, você dá atenção para essas coisas, mas é por não dar atenção para essas coisas que a universidade tá lá parada enquanto o Bolsonaro assumiu o poder, então vamos comentar sim, o que esse tal de Adril, ele fala assim, esse bicho saído da Desneilândia, ele repete as coisas do Olavo, então ele tava explicando para o Emílio que a ONU, o UNESCO, o OMS, agora estão pegando no pé da OMS, todos esses organismos supranacionais, eles nem são votados, ninguém sabe de onde surgiu, olha a ideia, já lança a mentira, ninguém sabe de onde surgiu. E depois ele vem com a ideia de que assim, como ninguém sabe de onde surgiu, eles são organismos supranacionais feitos para controlar o mundo, é, para controlar o mundo, e são capitalistas, como Jorge Soros, que dão dinheiro para esses organismos internacionais, sabe para quê? Para implantar o comunismo, gente, os capitalistas, os grandes capitalistas dão dinheiro para organizações supranacionais que querem controlar todo mundo para depois implantar o comunismo, ou seja, aí você implanta o comunismo e os capitalistas que deram dinheiro perdem esse dinheiro, perdem a sua propriedade, gente, é uma burrice, e aí o cara fica falando isso, agora vejam só, deixa eu explicar para vocês, primeiro gente, primeira coisa que você tem que explicar para os jovens, para os jovens, os organismos supranacionais, né, eles nasceram com o capitalismo, o capitalismo gerou as nações, mas gerou também os organismos supranacionais, por quê? Porque o capitalismo, ele instaura, a tendência dele era instaurar um mercado mundial, como agora nós temos, principalmente agora com a internet, em outras palavras, nós fomos tendendo a uma moeda única, o dólar, nós fomos tendendo a um mercado financeiro único, cada país, né, se abrindo mais para o dinheiro correr, e isto é o pensamento liberal, então junto com o pensamento liberal de um mercado único, também nasceu as organizações supranacionais de caráter liberal, por que que elas nasceram? Porque elas são exatamente o contraponto globalizante do capitalismo globalizante, dado que o capitalismo se globalizou e ele leva a uma distância entre ricos e pobres, é natural que surja do próprio capitalismo, uma amenização, e essas organizações supranacionais, elas fazem a amenização dos problemas gerados pelo capitalismo, então quando você pega a Unesco, é uma organização de cultura supranacional, por quê? Porque ela tende a fomentar a cultura nos países que podem perder patrimônio histórico, por conta do capitalismo, então por exemplo, Salvador, tem o Pelourinho, então vamos decretar o Pelourinho patrimônio da humanidade, para o capitalismo de Salvador não destruir, para a especulação imobiliária de Salvador não destruir, então decreta-se patrimônio da humanidade, aí os outros países que tem mais dinheiro, passam o dinheiro para a Unesco, e a Unesco pode ajudar a restauração do Pelourinho, como foi que aconteceu, então os organismos supranacionais, OMS é a mesma coisa, Organização Mundial da Saúde, você tem países que não conseguem dar conta das suas endemias e pandemias, então a Organização Mundial da Saúde, ela pega o dinheiro dos países mais ricos e redistribui para os mais pobres, para que eles possam sobreviver quando há endemia, por causa do ebola na África, e as regras, porque aí não adianta só dar o dinheiro, também tem que dar as regras de saúde, para quem não entende das regras de saúde como o Bolsonaro, tem que explicar que tem que usar máscara, então faz o que? Uma pedagogia mundial, é como se nós tivéssemos, é como se o capitalismo soubesse que ele é uma situação predatória, então a hora que nós instalamos um mercado mundial, principalmente o mercado financeiro, que é um mercado onde você não vende coisas, você empresta o dinheiro a juros, então esse mercado financeiro é mais predatório do que o mercado comum, o mercado de produtos, então mais ainda o capitalismo percebe que ele precisa de um contraponto, então os povos, à medida que vão entrando no capitalismo e vão entrando no mercado, também vão pedindo que mais organismos supranacionais, que possam redistribuir o dinheiro, atuem, sem contar o fato de que um dos principais organismos internacionais que a direita e esse Adriles Bundiles fala, é a ONU, por que a ONU nasceu? A ONU nasceu fundada, fundada um pouquinho, exatamente para poder coordenar ações de modo a proteger os direitos individuais, o tal do Adriles veio falar que a direita gosta da liberdade, se ela gosta da liberdade, ela devia gostar da ONU, porque a ONU nasceu exatamente para que o Estado, o Estado em cada país não pudesse ferir direitos individuais, a ONU nasceu exatamente para coordenar ações em favor dos direitos do homem por conta da Segunda Guerra Mundial e por conta da perseguição aos judeus e outras minorias na Segunda Guerra Mundial, então a ONU ela é exatamente um organismo supra-mundial que vai proteger direitos humanos, vai proteger a liberdade individual, vai proteger o homem contra a tortura vida do Estado, de cada Estado, e ele é supra-nacional exatamente para que quando há problemas no país o indivíduo solitário possa pedir ajuda internacional, aí a ONU se reúne para poder dar ajuda internacional aquele lugar onde está havendo massacre, onde está havendo genocídio, onde está havendo desrespeito aos direitos humanos, a ONU é uma protetora da liberdade individual, aí vem o Adriles dizer que a direita gosta da liberdade individual, mas ataca a ONU porque ela é globalizante, globalista eles falam o burro não entendeu nada do nascimento da ONU, quer dizer, ele engole ideologia do Olavo e o Olavo engole do Beno, e eles ficam reproduzindo isso sem pensar, eles não conseguem pensar aí vai para o aluninho de ensino médio, através sabe do que? do Pondê, exatamente do Pondê, porque o que o Adriles fala com toda a burrice dele o Pondê fala com diploma, mas é tão burro quanto o Adriles, aliás eles falam mais ou menos igual um parece desenho animado e o outro é a cuca, mas são gestos um tanto que, né, é uma coisa meio dengosa, né, parece que os dois assim, não sei, os dois são dengosos, né, os gestos que o Pondê faz são meio estranhos, ele entorta a cabeça assim, né, então também é um pouco desenho animado, né, também é um pouco Disneylandia o Pondê, né, menos desenho, né, mais sítio do pica-pau mesmo, né, então essas caricaturas que aparecem, elas repetem e isso chega na escola o nego aprende tudo errado na escola, por que eu estou falando do Pondê? porque o argumento do Adriles era o mesmo do Pondê, o Pondê vem escrevendo sobre isso, qual? o Estado está dominando o mundo e controlando as pessoas por conta do medo, os dois falam a mesma coisa, o medo, as pessoas estão apavoradas por conta da pandemia, né, então apavoradas elas fazem tudo que o Estado pede, mas o que o Estado está pedindo, que é de tão horroroso assim, o Estado está pedindo para as pessoas ficarem em casa, o Estado está pedindo para as pessoas usarem máscara, o Estado está pedindo para que as pessoas passem álcool e lavem as mãos, e que está pedindo que as pessoas, quando tiver que sair, fiquem distantes umas das outras, isso é totalitarismo, isso é censurar a liberdade das pessoas? isso é simplesmente instrução pedagógica para se lidar contra uma doença, meu Deus do céu, como que essas pessoas podem ver totalitarismo nisso? tudo bem, há filósofos europeus que falaram logo no começo, né, das soluções totalitárias para cuidar da doença, que vindo países que não são democráticos, mas isso na Europa tem uma outra história, justamente na Europa, por ter tido nazismo, é que as pessoas estão sempre preocupadas com a liberdade individual, agora, aqui no Brasil fazer esse discurso isso é ridículo, por quê? Porque o Brasil tem a taxa de contágio maior do mundo, exatamente porque as pessoas não estão com consciência nenhuma a respeito da doença, e não conseguem ter consciência, porque a direita, junto com o Bolsonaro, junto com essa gente, esses adrilhes adrilhes e os pondês da vida, ficam incentivando as pessoas a não cumprirem as orientações da OMS que qualquer médico de bom senso ensina a cumprir, eu acho que o ponder e o adrilhes eles devem ser pessoas sujas, bom, o adrilhes é, né, ele parece que não toma banho aquele cara, e o ponder também, porque você olha pro ponder assim, ele tá sempre com aquele cachimbo, e sempre com a mesma roupa, né, ele tem umas roupas que ele põe em cima de umas camisetas sempre igual, e rola um cachecol, a impressão que tem é que esse agente é suja, será que a direita não toma banho? Eu acho que a direita não toma banho, porque eles têm uma aparência, muitos, muitos, porque veja só, se o cara não quer lavar as mãos, não quer passar álcool nas mãos, não quer pôr máscara, esse cara não é de direita, ele é de direita, mas ele antes de tudo ele é um porco, ele é um sujo, o ponder gosta tanto da sujeira que ele fez vários artigos dizendo que a modinha agora é ficar passando álcool gel nas mãos, ele falou isso antes da pandemia, quer dizer, essa gente, eles acham que tomar banho, passar álcool, se cuidar, é uma merda, olha que ponto chegamos, gente, sabe, eu não, sinceramente, eu tenho medo de chegar, bom, eu acho que dizem que o Olavo de Carvalho fede, fede, fede cigarro, fede um cheiro ruim que sai do corpo dele, e eu acredito, eu acredito, porque essa gente, eles simplesmente invocaram com a tal da ditadura da saúde que eles inventaram, a tal do controle do globalismo que quer mandar em nós, a que ponto chegamos, gente, daqui a pouco, daqui a pouco, nós vamos ter que ver o Adriles e o ponder e o Olavo defecando na rua, por quê? Porque a OMS fala para as pessoas, usem a privada, não urinem na rua, não façam sujeira na rua, mas em nome da liberdade individual, a gente vai assistir esses caras defecando na rua, porque banho eles já não tomam, é uma maluquice isso, gente, é uma maluquice, depois vem esses caras falar das mulheres que são de esquerda e que deixam pelos, deixam crescer os pelos, quem são eles para falar dessas moças? Eles são sujos, são porcos, eles não querem seguir a OMS, A OMS não está fazendo ditadura nenhuma, não está controlando ninguém, a OMS não tem poder de controle, ela sugere, ela é um organismo supranacional que não tem poder de controle nenhum, ela tem simplesmente orientações, sugestões, os países inteligentes seguem, os países burros não seguem, por que que os países burros não seguem? Porque nos países burros, há gente como o Adriles e o Pondê, que estão nos meios de comunicação, tornando a população mais burra, a gente passa, tanto é, que uma das atitudes mais saudáveis que nós inauguramos na modernidade, foi a vacina, e o Pondê, o Olavo, esse Adriles, talvez seja um, bom, Olavo sim, talvez seja um do movimento anti-vacina, a sensação que eu tenho, gente, eu não quero ir nunca na casa do Pondê nem na casa do Adriles, não quero, não quero, porque eu acho que esses caras devem, a casa desses caras devem feder, devem te cheirar mal, devem ter barata dentro, eles devem dormir, sabe, com as baratas comendo a boca deles, são ricos, no entanto, são completamente porcos, se o teu pobre não tem esgoto, não tem saneamento, ele faz um esforço desgramado para ficar limpo, né, você vai nos bairros pobres, você vê as pessoas lavando a calçada, tentando limpar, agora os ricos inventaram de ser sujos, aliás, pelo amor de Deus, né, tem professor, esses caras, Pondê, vão dar aula, pô, pelo amor de Deus, cara, o cara vai dar aula, você percebe que ele não tomou banho, você percebe que ele não se veste bem, você percebe, ô, ele depõe contra a profissão, esse tal de Adriles, sinceramente, acho que faz anos que ele não toma banho, o cabelinho dele é recebadinho, então, é a ditadura da saúde, né, eles não escovam dente, eles precisam estar com o dente sempre estragado para ficar bonito, né, eles são diferentes, tenha santa paciência, meu Deus, aquele Caio Coppola pegou o Covid, o cara não tem higiene, rapaz, o cara não tem higiene, um cara jovem, não, é, Covid não existe, quer dizer, você falar, você não tomar medidas que evitam você ficar doente, não é uma liberdade que você tem, é um desrespeito que você tem com o seu, com o outro, por quê? Porque você vai estar em sociedade e vai estar contaminando o outro, é a mesma coisa que o cinto de segurança, aí eu não ponho cinto de segurança que eu quero ser livre e a vida é minha, a vida não é a sua, você tem parentes e você tem outros, e você não põe o cinto de segurança, você bate o carro, você fica, você fica numa cama e você vai ocupar o SUS, sabe o que é ocupando o SUS, você vai tirar dinheiro do nosso bolso, então não é um problema seu, e mesmo que você vai para o hospital particular, que você paga com o seu dinheiro, você está tirando também de outro, a vida nossa não é uma vida individual, nossa vida é coletiva e embrincada com a vida dos outros, a mesma coisa vale para o suicídio, a mesma coisa vale para uma série de coisas que você imagina, que são coisas que dizem respeito só a você, mas não, elas dizem respeito a muita gente que está ali, trabalhando, pensando, vivendo com você, eu fico besta de ver esse individualismo do anarcocapitalismo, pegando nas pessoas, para que elas possam se indispor contra o tal do Estado, tá bom, tá bom, então tá, então vocês querem se indispor contra o Estado, então por que você se indispõe contra as organizações que são supranacionais e portanto supraestatais, e que são justamente essas organizações que ajudam o indivíduo a corrigir o Estado, tá vendo a incoerência? Percebe agora a incoerência? Se você recorre, se você tem um Estado aqui no Brasil opressor, você pode recorrer à ONU, que é um organismo supraestatal que vai reunir os outros países para ver o que está acontecendo aqui, então é uma proteção ao indivíduo, os liberais, a direita diz que ele quer liberdade individual, mas não quer ajuda desses organismos supra-nacionais e supraestatais, que são feitos exatamente para proteger a liberdade individual, entenderam como eles entram em contradição? Entenderam agora como é uma contradição isso? Expliquem isso para os jovens, expliquem isso em sala de aula, vocês professores, perfeito? Querem, outro dia pediram referência bibliográfica para mim, do que eu fiz na área de filosofia política, filosofia política, além do livrinho do Bolsonaro, do Filosofia Explica o Bolsonaro, eu tenho o Filosofia Política para Educadores, da editora Manoli, é fácil de ler, pega, pega aquilo ali, né? Pega, outra coisa, o Peter Slotertark deu entrevista no Globo esses dias, eu pus no meu Facebook, eu tenho dois livros sobre o Peter Slotertark, peguem, tem um da Via Veritas e tem o outro da Vozes, o da Vozes é aquele pequenininho, 10 lições sobre, e com isso vocês vão montando uma bibliografia que fala desses assuntos que a gente vem falando aqui no canal, tá bom? Bem, é isso, passa para frente a discussão, não se esqueça que vocês precisam passar para frente os vídeos e pedir para as pessoas se inscreverem e dar like, o like é importante, gente, nós estamos numa guerra comunicacional, para nós fazermos o impeachment nós temos que ganhar uma guerra, que é uma guerra da comunicação, por isso que a gente tem que brigar pelo canal, o canal é o meio pelo qual você faz as suas ideias andarem, porque eu não tiro as coisas da minha cabeça, eu leio os e-mails de todos vocês, e ainda por cima eu participo do chat, então eu construo o canal a partir das Vozes que vocês estão encaminhando, e nós vamos chegar no 400 mil se vocês trabalharem, gente, eu peço para vocês trabalharem, dá o like, não esquece, daqui a pouco eu volto.